Falando da cura, Mateus 10, 8 diz Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os reposos e expulsai os demônios Recebei de graça e de graça a ruidão Deus dá essa missão Se você acreditar, se você acreditar no poder da graça de Deus Você pai, você mãe Coloca a mão na cabeça do teu filho E reza o Pai Nosso, o Ave Maria por Ele Para que ele seja restaurado, curado, liberto Assina a tua casa, teu filho, a tua filha Está te dando canseira Coloca o joelho no chão e reza o texto Reza o texto todos os dias pela salvação da tua casa Pela salvação da tua família, pela tua libertação, pela tua cura Você que talvez tenha que se arra Você que tenha outros problemas de saúde física ou espiritual É necessário você ter fé É necessário você acreditar na palavra de Jesus que diz em Mateus 10, 9 Curar os doentes Ressuscitar os mortos Poder ficar leprosos Expulsar o demônio Receber-se isso de graça pelo teu batismo Como quem foi de graça que o Senhor te deu E de graça nos dá É triste Pessoas que vai para alguns cantos E paga para receber uma oração, uma coisa Deus deu tudo a você de graça Então de graça deve dar o outro De graça você Como eu dei vocês também, vocês devem dar de graça Que Deus te conceda a alegria Essa bênção de Deus na sua vida Você entendeu Que você pode Porque Deus está contigo E essa bênção o Senhor confiou a mim e a você Como batizado Como cristão batizado O Senhor nos confiou A graça De encontro a nossos envolvores necessitados Principalmente aqueles que sofrem de angústia De tantas doenças Chega lá a rezar com aquela pessoa Pedir a cura sobre aquela pessoa Cura da alma Cura da doença física Cura das emoções Que Deus venha restaurar Esse meu irmão, essa minha irmã E eu peço a você, meu irmão, meu irmão Reza Sempre reze Três Ave Maria Ou reze o Rosário Ou reze o Teixe Reze três Ave Maria O Pai Nosso E o Credo E a oração do Teu Hoje na guarda Pedindo a proteção e as bênçãos de Deus Que Deus te abençoe Grandiosamente Amém